Bom dia minha gente, beleza meninada? Então tá bom, deixa eu falar com vocês. Tá tendo muita chuva, tempestade, não é? Nossa, tu, olha o barulho dos truvão. Meu Deus, deixa eu ver o que tá acontecendo ali. Olha, olha essa pista, ó, vixe, teve um desmoronamento e caiu um monte de pedra. Cê tá doido? E olha só a ventania, nossa, derrubou mais árvores. Que que é aquilo? Vejam só. Meu Deus, que que aconteceu? Desceu o ninho de tucano. A ventania, a tempestade foi tão forte que derrubou o ovo. E agora? Já sei, só tem uma solução. Super Patrulha Canina! Aê, Jajá! Super Patrulha Canina! Nós temos que salvar o ovo do tucano. Vamos que vamos, Jajá! Pega seu super carro rosa! Jajá! Nossa, como é que cê vai fazer? Nossa, Jajá, como é que cê vai fazer pra pegar essas árvores? Hã? Como que é, Jajá? Mostra aí pro pessoal. Mostra aí. Força! É só alavanquinho assim, ó. Aí! Força, Jajá! Isso! É o Super Patrulha Canina! E vamos ver agora, como é que é isso aqui, Jajá? Deixa eu ver. O pessoal quer ver. É o Super Guincho. Vamos ver aqui como é que encaixa isso, Jajá? Ó. Ó, Jajá. Super Jajá. Nossa! Que que é isso, Jajá? Não, eu quero ver se esse guincho levanta uma árvore de uma tonelada mesmo. Olha! Nossa, Jajá! Deixa eu ver como é que cê fez isso aí. Ó! E já travou aí? Nossa! E ela tá carregando. Mas pera aí, Jajá. Pra onde cê vai levar essa árvore? Ah! Tem uma madeireira aqui ao lado. Que usa essas árvores caídas pra fazer móveis rústicos. Olha essa estante, ó. Ó! Nossa, que legal! Dessa madeireira. E aí agora, Jajá? Ó! Nossa! Que que é isso, Jajá? Você já colocou a árvore aí? Ó! Isso, Jajá! Nossa! Super Jajá! Ó! Tem mais árvore lá, Jajá? Deixa eu ver. Nossa! E como é que cê vai fazer, Jajá? Vai lá então, Jajá. Isso! Trava aí o guincho. Isso! Tá vendo, minha gente, ó? Que a criança dá conta de brincar. Sem fazer força nenhuma. Super Jajá! Vamos lá, Jajá! Isso! Já, Jajá! E agora, Jajá! Jajá? Você esqueceu de baixar o guincho, Jajá? Baixa aí! Como é que baixa? Força! Força, Jajá! Super Jajá! Isso! É só fazer assim, ó. Tuki! Epa! Aê, Jajá! Aê, sim! E o popó tá ali. Só de hoje. Que hoje, minha gente, vai ser a parte 1. Amanhã tem a parte 2. Não é? Isso, Jajá! Aê, sim! Olha! Nossa! Ó o guincho funcionando, ó! Do carro rosa da Super Jajá! Tchau, Jajá! Ah! Beijo! Isso! Onde você vai levar essa árvore, Jajá? Hã? Aonde você vai levar? Ah! Lá na madeireira, né, Jajá? Isso mesmo! Essa super patrulha canina é muito eficiente! Ó! Ninhão! Chegou a Super Jajá! Aê, sim, hein! Vamos lá, Jajá! Como é que desce? Isso! Super guincho, né, Jajá? Tô gostando de ver, viu? Ó! Essa patrulha canina é top das galáxias! O que que foi, Jajá? Ah! É só fazer assim, Jajá! O ganchinho, ó! Pronto! Tá vendo? Isso! Nossa! Tá vendo, minha gente? Essa madeireira só usa... Isso, Jajá! Agora, Jajá! Agora, Jajá! Vem cá! Dá mãozinha pro papai! Agora eu vou mostrar pro pessoal que a parte 1 foi concluído. Foi desobstruído essa parte da via. Só que, pra gente chegar lá no ovo do tuk-tuk e salvar ele, é preciso desobstruir esse tanto de pedra. Só que isso vai ficar pra amanhã, Jajá! Ufa! Nossa! Mas vocês são, ó! De primeira! Amanhã, nós vamos continuar no salvamento. Do ovo, do tuk-tuk, né? A Jajá já fez a primeira parte. Amanhã é a vez do Popó, não é isso? E depois da Mimi? É! Então, nós vamos ficando por aqui. Jajá, cadê o beijo pessoal? Aê! Popó, cadê o beijo pessoal? Aê! Mimi, cadê o beijo pessoal? Fui, minha gente! Tuk-tuk, espera que nós já estamos chegando! Tui, tis! Tui, tis! Tui!